Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais de aqui do canal que vos falamos, que é mais um episódio de Witch's Heart Vamos continuar pra terminarmos o nosso joguinho Ah, isso foi divertido, obrigado por me acompanhar Vamos beber juntos de novo Claro, vamos Eu super feliz, tá ligado? Bom galera, eu... Fazer o que eu tenho que fazer? Falar com a Rook Bem, está quase na hora, pronto pra voltar? Hum, espere mais um pouco Hum, tá bom, mano, me faz esperar tanto tempo Talvez eu tenha que voltar pro inferno, né mano? Falar com a Zizel, ver se a Zizel pode nos ajudar, né? Vamos ver Que tal dar um passeio até chegar a hora? Talvez tenha um encontro de surpresa Uh Tá bom Vamos dar uma caminhada, né? Estamos na hora Ainda está trancada Está tudo trancadinho, vamos explorar A mansão de novo Bom, nada de novo nos banhos Ai, deu uma lambidinha Que susto, mano Um maior susto, tá ligado? Tá Eu acho que eu não tenho nenhum encontro, né? Nada A princípio Que eu saiba O que a Zizel está fazendo aqui? Ah, é você, Noel Zizel, porque ele está aqui A Clara já dormiu, então estou entediada A Clara falou que foi um dia divertido Que bom pra ti Certo, eu também me diverti Tá Talvez eu tenha que voltar, meu mano Porque isso aqui a gente já acabou vendo, né? Já acabou fazendo Talvez a gente tenha que, infelizmente Voltar para aquele inferno Tá, vamos lá Acho que sim Ok, vamos ir para o inferno, né? Que é onde o Noel pertence De alguma forma Os humanos têm muitos problemas também É o que parece Ah, é estranho de escutar falar isso Está preocupada, por acaso? O que quer dizer, porra? O seu cérebro derreteu? Foi Vamos Nossa Braba, Roug, né? Então tá Por que você vai ser tão agressiva assim, mano? Eu só perguntei Bom, voltamos caminhando de novo Para o inferno, né? Mais um dia Normal em vossas vidas Como se nada tivesse acontecido Tá ligado? Muito bom, cara Muito bom Vamos para o lado Lado de não sei quem Gosto Esse lado é o melhor, ó Show Tá Eita porra Tem uma pessoa a mais É Por que você está aqui? E por que tem isso? O que está Ah Ah, ah Parem Que isso, cara? Eu fui esfaqueado? Como assim, mano? Dia 4 Mano, que bizarro isso, velho Caramba, velho Eu... Uau Uau Lá do Roug Tá bom Vamos lá para o mundo da Roug Caramba, meu Bizarro, né? A Roug Vendo o tempo Cadê a Charlotte Que adora ver o relógio de areia Que pena, Noel Não me parece que seja possível Obter um final Onde todos sejam felizes Bom, estamos quase chegando Ao evento principal agora Segure-se bem Sem importar a época O tesouro lendário Que realiza qualquer desejo Faz com que os corações E as pessoas Fiquem loucos Você concorda, não? Dorothy Caramba Então você tem Um desejo pelo qual Estaria disposto a matar Se correr atrás dele Talvez consiga realizar Caramba, velho Eita Tá violento esse jogo hoje, né? Caraca, muito sangue, cara Pra que tudo isso? Lá do Clare Tudo bem, mano Mas pra que essa agressividade? Tá ligado? Ok Bom dia Já é de dia, Clare É Bom dia Muito obrigado, Giselle Tá Vamos salvar isso aqui, né? Talvez a gente tenha que botar a nossa roupa Vestido, vestido Bom, hora de se arrumar A gente já tá até acostumado, né? Que a gente sempre se arruma Dress up Perfeito Tô bem vestido Acho que agora eu posso sair do meu quarto, né? Ótimo Ok Certo, vamos Ok Trancada Trancada Tá Tudo normal, né, mano? Será que eu tenho que almoçar? Nossa, tá o Hilardo aqui Oi, Hilardo Tudo bom? Oi, bom dia Ô, Clare Bom dia É Só tem você por aqui, Hilardo Sim, por agora Mas é estranho A gente sempre chegou aqui antes de mim Até hoje Bom, não é como se tivesse uma regra falando que precisamos estar aqui Pode acontecer Sim Você está certo Mas é uma pena Gosto de tomar o café da manhã com todos Por sinal, você preparou alguma coisa? Se não, eu posso preparar Não, não se preocupe Se não tem nada, que seja Vou comer alguma fruta Ô, tá bom Acho que vou fazer o mesmo Então tá, né, mano? Hum Ninguém veio, afinal Sim Talvez todos tenham decidido ficar dormindo Bom Quero ir confirmar Hã? Tenho um pressentimento ruim É injustificado, mas Sim Acho que tudo bem Nos certificarmos se eles estão ou não dormindo Certo Entendido Vamos Tá, porra Agora começou a feder Ih E assim Decidi ir com o Hilardo Revisar o quarto de todos Isso não tá me Lado e lado Isso não tá me cheirando a coisa boa, né, mano? Quarto dia É sempre quando começam os cocôzinhos a brotar Ok Vou salvar o jogo aqui, né? Pra garantir Vamos começar pelo nosso vizinho aqui O Sirius Não, não quero vida, não Sirius, você tá acordado? Sirius É Que estranho Deu um chutão na porta Se está acordado, fale alguma coisa Talvez ele tenha um sonho pesado Duvido muito que alguém tão irritável quanto ele não acorde com isso Talvez esteja em outro quarto Oh, é verdade Bom Vamos sentar no próximo Que estranho, né, mano? Ok O Dermital Noel já é de se esperar O Ash Ash Bom dia Ash Hum Sem resposta do Ash Isso é bem estranho É mesmo Talvez esteja me preocupando demais Mas acho que temos que procurar esses dois Ah, no nosso quarto eles não vão estar, né? Vamos dar uma olhada no banheiro Vai que esteja no nosso banheiro, né? Mas a princípio, não Ok No quarto da Claire também não, né? Muito menos no banheiro Ok Vamos salvar isso aqui, né? Só para que temos uma garantia E vamos seguir com a nossa vida É, no banheiro não tem ninguém Como desesperado Vamos ver aqui Também não Ô, porquinho do ouro Vem Yeah Garbatinhas Não sei para que eu vou querer mais moedinha, tá ligado? A gente está quase zerando o jogo E eu vou atrás de moedinhas Tá Aqui também não tem nada Ufa, tem um desgraçadinho aqui Deixa o desgraçadinho correndo Não precisamos dele Por agora, né? Mas isso aqui está bem estranho, mano Beleza Está trancado Mano, cadê todo mundo? Eles simplesmente sumiram Tá como assim, mano? Inicial Eu procurei em todos os cômodos e não vi ninguém O Milário falou que estava confirmado Tá Mas eu Eu olhei em todo aquele lugar Você me venceu Tá, obrigado Isso é muito estranho, mano Acabei de revisar esse quarto A cozinha aqui parece que está bem vazia também Isso é muito estranho Será que não está nesses portais aqui? Vamos ver Não, é só a Clara pode vir aqui Tá, provavelmente eles não estejam por aqui Vamos eliminar o mundo dos doces No banheiro A gente descobriu que não A gente está meio que dando voltas, saca? Hum Vamos tentar chamar o Noel também O que foi, Clara? Por que? Por que o quarto do Noel? Está aberto Cheira a sangue Eita, pai Começou Sai do caminho É Ah, começou o Hilário dessa pistolinha Falou a verdade sobre o cheiro de sangue, certo? Sim, não há dúvidas Vou confiar em seu nariz Então está aberto agora, vamos Ai, meu Deus Aquilo lá é o Ash Meu pai Ash? Ele parece que está sem cabeça, mano Caraca, que bizarro Ai, a gente vai ver a cena, né? Meu Deus Gente do céu O que é isso? A cabeça dele está... Ash Mano, que cena forte Tem algo escrito perto da parede junto dele Pô, é verdade, mano Vejamos Bem-vindos à minha mansão Sou o bruxa Dorothy Comi a cabeça desse homem como o café da manhã Que? Estava muito delicioso Seu medo e olhar desespero principalmente Para falar a verdade Queria comer mais Mas seria um desperdício Então deixei os restos Vou devorá-lo um por um Lento e profundamente Para poder desfrutar do vosso sabor Que loucura Parando para pensar Esse é o quarto do Noel Onde está o Noel? Não me diga que a Dorothy comeu o Noel também Espere É precipitado pensar que a Dorothy realmente escreveu isso Pode ter sido escrito apenas para encobrir as coisas Encobrir? Primeiro temos na segurar que Sirius e o Noel estão bem Podemos falar depois Se é certo Meu Deus, cara Que creepy, né, mano? O jogo de RPG Maker Começa com essas musiquinhas Assim, tensas, tá ligado? Como se eu fosse tomar um jumpscare a qualquer momento Tá Tá Agora como é que a gente vai achar os outros? Eis a questão O quarto está aberto É sério? Tá de boa Vamos salvar Cara, eu jogo salvando esse jogo aqui Vambora Eita, porra Será que tem algum corpo aqui? Mas não tem nada dentro Roupa de uma mulher Uma história de demônios Não Bacos demoníacos Não Retrato de uma mulher velha Tem folha de vinil dobrada Cuidadosamente Sou uma bruxa Volto e mataram Ah Show Tá Essa coisa vermelha deve ser tinta Será? Tá, mano Tá aqui no banheiro? Não Evidentemente não Ok Está trancado Aqui deveria dar de entrar, né, mano? Beleza Mas em uma parte Da casa Por aqui Parece ter alguma coisa Então vamos prosseguir Mano, full tenso isso, né, galera? Na cozinha também não deve ter nada Mas onde é que a gente vai encontrar? Lembra que Um deles falou que tem um quarto secreto Nesse jogo? Então Não sei onde é que esse tal de quarto secreto Vamos dar uma olhada pra cá Aparentemente não tem nada Mas onde diabos estarão eles? Tá, mano Tá, a hora do banho Não parece ter ninguém no banheiro, né? Porque a música parou Eita Eu senti a música parando Eu senti Pá, é hoje Tá Não tem nada no quarto de Lardo Também Cara, um dia essa galera Se socou, véi Tá Zizel Pelo amor de Deus Tu vai ter que me ajudar Num momento desse Porque eu realmente Não sei o que fazer Agora as coisas ficaram sérias Por enquanto Investigue locais E objetos próximos Hum Tá bom Tá Vamos seguir aqui então Bem-vindos à minha mansão Eu sou a Dorothy Comer a cabeça desse homem Como café da manhã Tá Muito deliciosa Blá, blá, blá Pra falar a verdade Eu queria comer mais Ok Vou levar um por um Nada que pareça útil Vamos ver Cheio de roupa velha De roupa velha Um pouco de comida Alguma coisa no banheiro O vaso também Não tem nada Só uns cocôzinhos Tá, mano Um teru Um teru Livros, contos Coração de bruxa Tá muito estranho isso aqui Tá ligado Tudo bem, mano É a cena bizarra Tá Vamos investigar o corpo A cabeça vai ter sido removida Tem algo no seu bolso A chave do Ash Hum, tá bom Podemos entrar no quarto do Ash Ai meu Deus Essa música Tá me dando os nervos Não sei vocês Vamos lá Usar a chave do Ash Sim Muita porra Tudo normal Mas tem uma coisa aqui Que é estranha A bolsa do Ash Olhar dentro Sim Vamos ver o que a gente Encontra por aqui A bolsa contém Pesquisa sobre a bruxa E livros médicos Parece que ele estava Fazendo uma pesquisa Extrema sobre a bruxa Esse jornal tem 12 anos Massacre por bruxa 26 mortos Espera Isso é sobre a bruxa Dorothy? Sim O mais vil dos crimes Da Dorothy Se obteve um jornal De 12 anos atrás Tá Algumas garrafas de vinhos Em dois copos Ele bebeu com mais alguém Tá Tem nada pra cá Eita Ei Claire Quero dar uma olhada melhor Nesse jornal Você se importa? Tudo bem Oh, mas estão incomodando aqui Quero que eu volte pro meu quarto Não, não precisa Vá se quiser Fique se quiser Então eu vou ficar Não quero ficar sozinho Em uma situação assim Bom, sim Pode acabar morrendo Se quiser Senta aí Certo Cara, que tenso, né, mano? Tá, agora todo mundo ficou tensão É o jornal sobre o ocorrido, né? O desastre aquele E tudo mais Nada que a gente já não soubesse, né, velho? É extenso Lado da pessoa desconhecida Ha, ha, ha Ok Vamos lá Eu não faço nem a ideia De quem sei essa pessoa Ah A lime tava ali Vocês viram? E é o quarto embaixo da casa Meu Deus A cabeça do corpo de Largo Credo, né? Ah, que episódio sangrento Meu Deus Gente dos céus Ha, ha, ha Maníaco Tá, não é o Ash Nem é o Sirius Será que é o Noel? Lá do lime Ah, agora sim Vou ficar curioso Que a lime tá envolvida Na treta Tá ligado? É o que que a lime Tem pra dizer sobre isso Eita O contrato Correndo bem Correndo bem Correndo bem Nha, 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 nha Ué O que é isso? Oh, não é nada Apenas um pedaço de papel Entendo Ah, bom Parece que definitivamente Perdi a aposta agora Nesse ritmo Talvez você ganhe, Charlie Que bom Me convide pra sair alguma hora Hum, claro Já ganhei tantas vezes Que deixou de ser divertido Tá bom Por sinal Onde está o Noel? Está dormindo agora Mas está quase na hora De se levantar Por quê? Está curioso Sobre ele Sim, tenho tanta curiosidade Pra ver a reação Que ele vai ter Quando vir essa situação Mal posso esperar Ah, você não tinha dito Que sentia um pouco De pena do Noel? Acho que é lamentável Mas nunca pensei Por um segundo Que queria que ele fosse feliz Quero que o Noel Sofra mais e mais Que veja o verdadeiro inferno Nossa Talvez assim Eu e ele Possamos ver o mundo Da mesma forma Talvez ele se torne A primeira pessoa A me entender Talvez Nossa, mano Que forte Né? Então tá, né? Lá do Noel O Noel tá dormindo Vai se acordar E vai ver Bagulho toda treta Rolando Tá ligado? Tadinho do Noel Triperdito dele Ok Entardeceu É, entardeceu Os pássaros acordaram Bom dia Por que você tá rindo desse jeito? Por nada Coitado Mal sabendo O que tá acontecendo, né? Eu acho que a melhor coisa Que a gente fazer É ir falar com o Lardo Ou não Vou entrar no meu quarto Ele vai entrar no quarto Vai ver com a cena deplorar Vamos achar que ele foi É, que estranho A porta está aberta Meu Deus Meu, meu, meu Meu Deus Mover o corpo Meu Deus Do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Mano Monte de tripa Meu Grande Andere Simulator Isso aqui Olhei em volta E vi pedaços De carne segmentadas Brutalmente dispersos Pedaços de caras Membros O fato de ser tão fácil Assim identificar Essas partes do corpo Me faz querer Olhar pro outro lado Pelas roupas e cores Cabelos impossível Esse pedaço de carne Eram Sirius e Ash Sirius Ash Meu Deus O olhar dele De desespero Isso Não pode ser Por que os dois estão? E por que no meu quarto? Pra te incriminarem Que legal Oh, nossa A tragédia atacou Quartos mutilados Que elaborado E fazer tudo No seu quarto O que será que isso significa? Por que? Por que isso? Então quem poderia ser o culpado? Com esses dois mortos Só sobra um Já que a Claire Não queria cometer Um assassinato Então foi O Ilardo Bom Dois a menos O que vai fazer agora? Continuar ou voltar? Você me pode tomar A terceira opção Pessoalmente Essa que recomendo Nem brinque Sobre essa terceira opção Continuarei como sempre Por agora Enquanto a Claire Continuar com ele Eeeh Bom Boa sorte Isso é realmente irritante Achei que tinha feito Um bom progresso E pensar que terminaria assim Nunca quis fazer Nenhum sacrifício Serios Ash Sinto muito Não eu? O que é isso? Claire Tá porra Vai ter rola a duela aqui Bom dia a todos Como estão? Sou eu A Bruxa Dorothy Fiquei com muita fome E de repente Então almocei E tomei uma sobremesa também As cabeças foram a melhor parte Mas os torços Também eram deliciosos E macios Se tivesse que classificá-los Um sólido 85 É como aconteceu antes Mano que bizarro Velho Galera Mas vamos ficando por aqui Desculpa Desculpa Eu sei que vocês querem ver O resto disso aqui Vendo o que vai dar Mas eu espero que vocês Iam gostar de mais um episódio Deixe seu gostei aí Calma Que a minha gente continua Mais um episódio De The Witch Heart Tá chegando ao final Dessa saga Abraço Monskete Valeu E falou